A equipe de reportagem da TV Teixeira foi acionada pelos moradores da rua Aurelino J. de Oliveira, bairro Redenção, onde os reclames dos moradores é que essa rua aqui é a rua principal do bairro, é muito movimentada, transita muitos carros, motos, pedestres e não tem um quebra-mola. Já aconteceu vários acidentes aqui e anil de prevenção, vamos conversar com os moradores que eles vão relatar a realidade da rua Aurelino J. de Oliveira. Estamos aqui com um morador antigo, fundador aqui do bairro, o senhor Caraípe. Senhor Caraípe, o senhor que é morador aqui, que reivindica melhorias para o bairro, relata para a equipe da TV Teixeira, do programa do Bocão, como é que é a situação aqui no horário de pique na rua Aurelino J. de Oliveira, no bairro Redenção. Meu amigo, boa tarde. Eu quero dizer para vocês o seguinte, a gente tem cobrado muito da administração, do encarregado, do diretor do trânsito, isso aqui é o seguinte, vocês chegaram agora, infelizmente vocês chegaram numa hora que não é hora de pique, né? Você quer ver, esse colégio, Gessé Inácio Nascimento, deve estudar mais ou menos 800 crianças. Tem criança de 4 anos que sai de bicicleta, vocês chegaram agora, está vendo o movimento de moto, moto para lá e para cá. Aqui tem hora que passa a moto empinada numa roda só, com quase 150 por hora. Já teve vários acidentes aqui, tem um morador aí que vai lhe relatar. Já teve carro quebrado, moto. Aqui já morreu gente que levou acidente. Se eles quiserem, venham aqui que eu vou mostrar a casa. Levou um acidente aqui numa bicicleta, não morreu na hora, mas foi para casa, adoeceu por causa desse acidente, voltou a morrer. Há poucos tempos, a menina bateu aqui em um carro, machucou a porta do carro do homem, ainda bem que o homem não reparou. A menina, quem estava errada, vinha com velocidade, ela foi no hospital duas vezes. Quer dizer, eles deixam de fazer um quebra-mola, que eu não sei quanto é que vai custar. Eu sou realista, eu não sou engenheiro, não sei quanto é que vai custar esse quebra-mola. Mas seria melhor de fazer esse quebra-mola do que depois de um acidentado para o hospital e gastar. Há vezes vários milhares lá nesse problema dessa saúde dessa pessoa. Infelizmente a gente tem pedido, o vereador tem mandado o secretário vir aqui olhar isso aqui, e a gente pede, 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 e acho que porque a gente pede parece que eles... Não, está pedindo, a gente vai deixar de lado, mas não vai deixar. Enquanto eu ingestir aqui em Teixeira de Fleta, nessa rua, não é caso meus filhos, eu não tenho filho de menor, mas a população pede para a gente reclamar, porque já teve vários acidentes, várias pessoas machucadas. Então a gente tem que estar fazendo um pedido, o que é um quebra-mola, quanto é que vai gastar. Se eles não têm dinheiro para fazer, que o secretário vem aqui, marca, autoriza o lugar, aonde é que é feito o quebra-mola, que a gente vai fazer uma vaquinha no Redenção e vai fazer esse quebra-mola. Vocês não estão sabendo, agora estão sabendo, né? A reivindicação é grande. E a noite, como é que é aqui, seu Caraípe? A iluminação pública aqui, tem alguma lâmpada queimada aqui no seu bairro, na sua rua? Rapaz, a iluminação, em frente à minha casa, na rua Governador Vital Batista Soares, 2.255, em frente à minha casa, tem um poste com mais de três ou quatro meses a lâmpada no escuro, em frente ao colégio Gessé, em frente ao portão do colégio Gessé, tem uma lâmpada queimada há mais de 60 dias, uma vice-diretora lá do colégio, já veio me pedir o nome, o nome do telefone de Tabajara, eu acredito que ela ligou para lá e a gente continua esperando, ele dizendo que não tem lâmpada e que não tem... É o seguinte, eu acredito o seguinte, que é falta de vontade mesmo, porque esse problema do quebra-mola, pelo exemplo, um rapaz ia me dizer aqui que esteve lá na secretaria com Tabajara e que já estava lá o pedido feito, engavetado lá, rapaz, parece que é força de vontade mesmo, né? Então, o que acontece? Em frente ao colégio Gessé, de noite, ninguém sabe quem é que está passando na rua, só se vê o burto, essa quadra de esporte aqui, a gente pulando para dentro e para fora a noite todinha, ninguém sabe quem é que está pulando lá para dentro, né? É porque é para jogador... Fala em alto e bom som, o nome da rua para que as autoridades competentes tomem providência? A rua que precisa do quebra-mola é Aurelino J. de Oliveira e a rua das lâmpadas, que é em frente ao colégio, é a rua Governador Vital Batista Soares, né? Resultado, a gente... a quadra é para jogador, é, mas nada abandonado é que coloca um barda para tomar conta dessa quadra, né? Quer dizer, a gente fica meia-noite, ninguém sabe quem é que está lá dentro, né? Então, você vê o movimento aí de moda nessa hora, pensa bem, cinco horas, cinco e meia, quando essas crianças estão saindo aí desse colégio, quantas crianças já foram machucadas aqui, infelizmente, elas só tomam providência quando aconteceu uma morte com um parente deles, aí eles vão tomar providência. É uma tragédia anunciada. Leões Alencar, diretamente do bairro Redenção, para a TV Teixeira, para o programa do Bocão. Leões Alencar.